E saem dois, e saem dois seguranças, três seguranças. Alguém que decidiu ser pertenço artista neste espetáculo. Olha, mas deixa-me dizer que também sai para o aquecimento de sede. Pronto, e agora temos vários a invadir o campo. É um... eu explico. Não há basicamente uma grande barreira. Aliás, em determinado ponto não há barreira nenhuma. É fácil que isto aconteça. O muro é baixinho. A questão é que o Ronaldo também não deve estar com grande disposição para retirar selfies neste momento. Não, aquilo é mais que selfie, mete vídeo e fuga. Estávamos a falar de que a Suíça era um país caro. Imagina a multa para estes adeptos.